Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa do Jornal Semanário. Hoje assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje a missa oferece a Baita Boa Tzira, notícia com a Bá. Ex-presidente da República, José Ramos Horta, discorda, criminaliza, difamação, implementa a IA Timor-Leste, no momento o CNRT considera pagamento, subsídio e dólar a tucídia ser a moça o problema. Turmai, e te acompanhe a Ramoto. Membro do partido do CNRT envolve a estrutura do oitavo governo, continua a ralar o serviço, também será o que está enxoneração, o ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Liu-Rusi conferência em prensa, chefe bancada patrocínio Fernandes Hateten, mas que ratou-o na carta de instituição do primeiro-ministro Taur Matanruac, mas Baita continua a ralar o serviço, também será o que está enxoneração, Rusi, chefe-estado. Sim, a carta de resignação será na Baita Boa Tzira, depois o primeiro-ministro encaminha-o para o presidente da República para depois o decreto. E está lá dentro agora o decreto. Segundo, o primeiro, né? Segundo, ídamos, e até a segunda fase é a tomada de posse de nenhum cidadão, o cidadão que realiza. Então, a senhora, parece que a Síria continua a ralar o serviço, prepara-se no relatório, para depois o membro do governo for a Síria tomar depósito, a Síria vai ralar o redor da sua responsabilidade. Também é, se são estados, não é? Contra-estados, o outro, e o serviço de responsabilidade. Já é a posição do partido, mas, claro, é uma síria que é uma partida que indizita, o partido do Suatú, deve envolver o governo. Agora, se na fase de envolver o governo, em consequência, tem que recortar os laços para o partido. Membro do partido CNRTNB envolve e reestrutura o oitavo governo Macanessan, ministro do Negócio Estrangeiro, ministro da Educação, Juventude e no Desporto, secretário do Estado Arte e no Cultura, secretário do Estado Cooperativa, secretário do Estado Juventude e no Desporto, no vice-ministro Administração, Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN. O vice-chefe bancário Patrocínio Fernandes Sattetem, o oitavo governo lá e o programa, não é? Continua o ZD de CNRT no programa. Patrocínio Fernandes Sattoli e Hira Cnei relaciona o oitavo governo constitucional. Não é? Lidera o primeiro-ministro, Taur Matanruac, cria a pasta vice-primeira-ministra, mas ela cria o programa que implementa. Não é? Aumenta de despesa do orçamento do Estado. Não é? É, porque aqui é uma designa organica do governo, não é? Não é? Nós temos que baseia a botinha, não é? Nós temos que baseia a programas de rome, mandatos do governo, e depois temos que cria a pasta rome para responsabilizar, executar programas. Agora, nós temos que cria a pasta, depois ditei um programa, e depois ditei uma exigência. O que é importante é que o vice-primeiro-ministro O chefe bancada Fredilin Francisco Miranda Branco Ateten cria membro-governo barra que inclui vice-primeira-ministra tambarei social, planeamento e ordenamento O que é importante é servir o povo na saúde e o que é importante é que é a agência O que é importante é que o governo anterior o que é importante é que 40 membros do governo e o que é importante é que o governo é a concertação e entrega entre partidos que envolveu a área Vice-primeiro-ministro Sira Ias Ida tutela ministro solidariedade social Ida Fale tutela ministro plano e ordenamento Enquanto vice-primeira-ministra Armanda Berta Simo Posseu-se presidente da República Francisco Guterres Lolo Oitavo governo constitucional se apresenta a proposta Orçamento zero-estado tinang-ri-unrua-rua-nulu O de ralo discussão no aprovação Maibê conaba montante orçamento O governo se dá o que decide Apresenta o orçamento de 2020 Depois apresenta o orçamento de 2020 Setembro ou outubro Fulham-rua-nulu Tui-ra calendário Agora equipa técnico E de cada ministério Háu-halo Sirenia Budgetim Háu-sirenia Plano Agora nível ministério Diretor Sira Apresenta plano Programa Depois O processo é lá Nessam vai-bain Outro dia Se vai ir Comitê de revisão Orçamento Depois Lourimai Conselho de ministro Atua aprova Antes Lourimai O processo é Nessam vai-bain Agora Técnico Sira Háu Háu Dia 1 de junho Quase Ministério Todo Háu preparar O orçamento Orçamento Rua 2020 Não 2021 Governante Nemo Xatetem Governo se cumpre Nhiha promessa Conabafo apoio Subsídio Porcento Nen nulo Ba companhia Sira Rodicelo Trabalhador Noras Neda Dau Técnico Sira Hálo Relaserviço Rode Acelera Processo Pagamento Política Se mantém E agora Técnico Sira Continuando A fazer Serviço Conabafo E E Né Bita Háu Dada Una Conabafo Subsídio Para cada Família La Ona Dau Dada Sira Completar Política Se Executa Né Política Mantém Se Executa Processo Maka Ita Tem Cuidado Tema Processo Né Ita Mosa Hára Tui Regra Ita Label Tam Deta Hára Fosa Depois Ita Viola Regramos Label No Fim Ita Fosal Abamalo Né Política Maka Tem Né Se Executa Processo Maka Sei Lá Nen Má Ita Recupera Para Situação Tempo E Normal Né São Ulo E Se Continua Executa Lá Depende De Situação Estad Emergência Estad Emergência Tem Que Recupera Na Fata E Tener Economia Antes Né Presidente Instituto Nacional Segurança Social Longuinhos Armando Hateten Proposta Con A Subsídio O Porcento Nen Nulo Ba Companhia Sira Finaliza O No Haruka O Ba Ministério Finanças Celestina Teles Lamberto Da Silva GmN Parlamento Nacional Serralá o Debate Pedido Levantamento Fundo Petrolífero O Caráter Urgência O Se Governo Segunda Semana Né Pedido Levantamento Se Governo Né Parlamento Nacional Simo E Loro Sanulo Fulanzu Né Presidente Comissão Se Parlamento Nacional Maria Angélica dos Reis Ateten Pedido Levantamento Fundo Petrolífero Ato Reforça Tesouro No Reforça Fundo Covid-19 Pedido De Urgência Levantamento Extraordinário Fundo Petróleo Governo Pedido Urgência Ami Ami Simo Dia 10 E Caráter Urgência Cata Regimento Parlamento Nacional Prevé Cata Tenga 24 Horas Para Ser E Ami Aguara Tenta Halo Concluyona Segunda Feira Ami Atua Presenta Baja Plenaria Hode Debate Assunto Caráter Urgência Depois Plenaria Aprova Ami Serral Audiencia Durante Semana Ida E Se Conclui Aprovação Final Caric Passa Segunda Feira Serral Audiencia Aprovação Final Levantamento Se Calendaria Tentativa Serra 1 de Julio Chefe Banca Da CNRT Duarte Nunes Ateten Parlamento Simona Pedido Levantamento Fundo Petrolífero O Caráter Urgência Mas O Governo Explica Claro Osane Ato Halo Saida Osane Bexira Russo 286 Milhões Agora Né Rince Halo Saida Saida Tidau Comissão C Fotocópio Na Documento Surrey Ramezalete Amai Adpa Futir Hori Halo Analise Hato A Minha Posição Halo Reforço Ba Saida Do Estado União Ba 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 Administração Ba 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 Hora Sine Ita Piro Sei Lani Amai Entrei Né Do Dezembro Mas Ami Sira O Lê Dia Kami Se Rare Se O Sane Bex Naton Ami Aprova Né Naton Lai Mas Be Se Tivote Sira Aten Ami Né Posição Ami Sra Posição Se Koli Bande Kami Aten Ami Ré Ponte Sisão Se Né Tare E Tocom Bande E Pedido Levantamento Né Governo O San Romontante Milhão Atos Rua Walun Nulo Resin Nen Pontual Ne Beato Reforça Saldo Tesouro Nova Fundo Covid 19 Antes Ne Parlamento Nacional Autoriza Governo O San Fundo Petrolífero Ramutuk Milhão Atos Rua Lima Nulo O Orçamento Milhão Atos Ida Basal do Tesouro No Milhão Atos Ida Limanulo Bafundo Covid 19 Celestina Teles Lamberto da Silva GMN Presidente Comissão A Parlamento Nacional Joaquim dos Santos Atetem Governo do Parlamento Nacional Produz Lei Labela Viola Garantia Constitucionais Nebe Preserva Liberdade Expressão No Organização Sira Joaquim Dos Santos Departamento Portanto Los Diham Halo Leine Atos Takafal Dalam Bahia Mal Halo Se Ida Nem Acontece Né Né Leine Portanto Tem Qualquer Decisões Políticas Saiba Lei Tem Respeita Imperativos Constitucionais E Protege Cidadãos Serem Direito Se Artigo Bolo Viola Cidadãos Direito Na Constitucionais Deputado CNRT Adherito Ugo Da Costa Hateten Alteração Lei Difamação Labeletou Nível Impedimento Liberdade Imprensa Nó Direito Ba Expressão Tambela Os Bade Sociedade Sira Máve Foi Impacto Mós Partido Político Né Bé E Oposição E Tere Constitucionais Definição I E Temos I Leão Cera Comunicação Social Né Que Cair Príncipe O União Dene Príncipe Contemplar I Constitucionais E Constitucionais Definição E Constitucionais Mais O princípio Universal União União Pa País País Avançado Sira Agora Ata Concorda Tu Redefini O Reclassificação Tipo Defamação Sim Ata Concorda Bela 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 La Bela Tua Ida Nível Lida Antes De Impedimento Direito Liberdade De Imprensa Liberdade Direito De Expressão Né Né Também Né Loss Bade Sociedade Em Geral Mas Vamos Partido Político Vamos Partido Seria Oposição Por Expreso Direito Seria Oposição Príncipe Liberdade Expressão Liberdade Attene Direito Obrigação Attene Informação Loss Né E Defina Nemos Se é uma Crítica Informação Loss Né E Considera Né Senhora Chefe Bancar DAPD Antônio Da Consensão Considera Alteração Esbossu Lei Bacriminalização Hane Interesse Político Também PDC Defende Direito Liberdade Imprensa Ida Né Acto Né Bema Kassemai Né Bema Kregula Interesses Políticos Né Halar Mas Né Partido Né Bema Kola Demokrasia Defende Justiça Direitos Humanos E Tepo Cira Bele Conta O PD En Termos Datu Defende Liberdade Da Imprensa União Europeia No Oxfam Tira Mzorta Banheira E Lei Defamação Se Amate E Mania Liberdade Expressão Laureado Nobel Da Paz Né Teten Timor-Leste Nação Independente Também Povo Roto Bela Bela Culia Irre Público Haula Concorda Lei Defamação Primeiro Boatida Que Resultado Mais Luta Mais Independência Maca Liberdade Se Ita Bele La I Boat Barac Ita Bele Kiak Te Teves Ita Bele Tete Resultado Independência Saida É Bela Bela Tete Tino Ruano Lute Pouvo Nia Vida Na Fati Bele Aula Concorda Mas Bela Mas Boatida Que Realidade Foi Independência Foi Liberdade Total Da Povo Em Que Bela Culia E Opinião E Intervenção Política Governo Estado La Oce A Nessa La Bela 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 Cri Tica Compreende Nossa Intenção Governo Nian Nossa Intenção Ministro De Justiça Nian Mas Ita Nunca Tene Depois Ele Jornalista Começa Tal Sociedade Civil Estudantes Diretão Acadêmia Diretão E O Culia Dane Se Lourou Vá Tribunal Vá Becora A Diagliu La Liga Além Disso O At Prato Diga Governo Iatina Rua Iatina Rua Tão 2000 Ramatona E Então De Lívia 2001 2021 2022 Tade Digo Concentra Prioridade Nacional Prioridade Nacional Maka Covid Continua Política Prevenção Recuperação Econômica Apoio Comunidades Apoio Agricultura Segurança Alimentar BMOs Educação Saúde Na FAT Antes Nemos Coordenador Rede Defensor Direitos Humanos Inocencio Xavier Ratetan Presença Lei Né Seja Mata Sistema Democracia No Seja Burra Sistema Ditadura E Timor Leste Napoleão Xavier Zuvial Da Costa Ziamen Ministro Justiça Ratetan Princípio Rússi Esboço Lei Criminaliza Difamação No Insuria Laos Ato Castigo Ema Mabe Ato Prevene Ema La Bele Halo Sala Manuel Cárcer Sato Lhe Hira Gne Rússi Responde Preocupação Pública União Relaciona Esboço Lei Nebe Ministério Justiça Elabora Ato Criminaliza Difamação No Insuria Governante Neateta Ministério Justiça Lança Esboço Lei Nebe Público Ato Rússi De Sociedade No Entidades Soto Sira Nia Opinião No Esboço Lei Ne Rássik Mai Ato Regula Laos Ato Castigo Ema Além Dene Lei Referu Mós Se La Foi Impacto De Atividades Jornalistas Sirenean Ia Timor Leste Tamba Nela Os Buatida Nasa Né Tamba Quando Ita Culi A Reforma Sector Judiciário Quando Ita Hala Una Lei De Vaya Organização Judiciária Ne Implicação Vaya Código Penal Código Proceso Penal Código Civil Código Proceso Civil Código Código Inisiativa Para Código Igreja Matem Código 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 Aprova T Código Bebub Liberdade De Expresão Art. 40 Constitucional De Liberdade De Expressão A lei é o direito de que a gente soa o que a gente soa. A lei número 5, 2000, com a nova lei de comunicação social, os jornalistas, nós temos que fazer o artigo 11 da lei, que se a gente soa o ensame a gente quer dizer, notícia a gente, não é? O princípio da lei é que a gente soa o castigo a gente. A lei é que a gente soa o que a gente soa o que a gente soa. Manuel explica, o Ministério da Justiça arrucou na carta oficial das entidades rotas na sociedade de Syrah ou de Rússia Syrah em opinião, mas beto agora o Ministério da Justiça se dá o que sim a opinião oficial ruma das entidades Hirakne. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziamen. Durante a estadia de emergência, a Secretaria de Estado da Igualdade e da Inclusão resiste a caso de violência sobre o feto-ramoto-crua nulo recém. Informação narratou a Rússia Secretaria de Estado da Igualdade e da Inclusão, Maria da Fonseca Monteiro e a Palácio Governo. Governante narratou a Rússia Secretaria de Estado da Igualdade e da Inclusão resiste a caso de violação sobre o feto-lubuquida, mas com a caso de aceito sexual acontece em cada bairro, ela consegue resistir também o atendimento da Polícia Nacional Timor-Leste. Nós, antes do estado de emergência, nós temos que fazer o atendimento da Sira e da área de prevenção no combate à violência em neném, nós temos que fazer a lei contra a violência doméstica, que é o uso para o atendimento da violência doméstica e do gênero. Nós temos que fazer uma revisão para o atendimento da lei e da rede e nós temos que fazer o atendimento da agência doméstica, que é o atendimento da lei e da lei e da lei. a implementação da CIDA Cleotan. Caso o assédio sexual acontece no bairro ao bairro e no registro também, caso o atendimento de uma situação. Enquanto a Secretaria de Estado da Igualdade e da Inclusão continua a buscar informação quando a vítima será na bemaqueta em violação. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN. Sanana Guzmão, Rússua do órgão Judiciário da Segurança, atua atenção ao Acto de Violação contra o Labaric do município de Cova Lima. A atividade visita na belação do município de Cova Lima, liderança carismática, com a relação na Guzmão, Rona Percupação, Diretora Uma Mahão Selele, Madre Santina Imaculada SSPS, com a número de actos violação contra o Labaric Cira e o município de Cova Lima. Madre Imaculada Ateten, quando tiveram o apoio legal ao Labaric Cira, o Ministério Público quase aumenta. Cira que temos que apoiar o Cira e o processo legal toma. Cira que temos serviço muito com a rede referal. Cira que lidera diretamente o Ministério da Solidariedade Social. Cira que apoiar o feto no Labaric Cira e a razão da violência. Cira que temos que colaborar muito com o apoio Cira e o processo legal. Cira que temos uma mão sempre facilita mais ou menos o processo legal legal do Ministério Público. Cira que temos que apoiar o Tribunal, mais ou menos o Cira e o Cira e o Cira. Cira que temos que apoiar o Cira e a razão da violência que a Cira e a razão da violência. Cira que temos que apoiar o Colabaric Cira e a razão da violência paraistas. A justiça é que a vítima é a razão pela prisão e o suspeito, cada dia mais ou menos na insia ou na insia não. Relaciona com a preocupação, o líder carismático do ex-Primiro-Ministro Caíralo Sanar Guzmão, Rússio, do órgão judiciário, inclui a segurança é a sua atenção máxima do ato de violação contra a labore. Ele lheu a atenção na segurança da vítima é a minoridade. O irmão de Anteona Caterc, Casa Esbarac, o ministério público, o tribunais, também o irmão de Cá, o UZBOT, o irmão de Casa Osirana Sané, favorita, e o ministério público, o irmão de Tribunais, favorita, e o irmão de Anteona, que é o irmão que está a Estado-Nacional com a harta. Por favor, a violência doméstica, não é uma honra? 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 Boa atenção para o setor de justiça, boa atenção para as forças de nós, forças de nós, forças de nós, forças de nós, mas boa atenção para nós, e a polícia cirurgia, para o apoio de uma casa, para o reto carregueiras. Jimmy Fernandes, Batli Sarmento, GMN. José Luís Guterres, lamenta que o primeiro-ministro da decisão do primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que não é. Também o presidente 60º de Raiwa, José Luís Guterres, preparou a nossa equipa até o tempo básico, entregando o cargo do presidente de Raiwa e do presidente de Raiwa, Arseno Banu. Eu pessoalmente, lamenta que o primeiro-ministro da decisão do primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que é o primeiro-ministro da decisão do primeiro-ministro da Ormata-Nrua. Número, Tau-Nrua, Número, Roriúlu, através do seu primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que é o primeiro-ministro da decisão do primeiro-ministro da Ormata-Nrua. Sucessos. Mãeira, minha Raul, governação, a nossa presidente da autoridade, Raiwa e o curso também. Mãeira, minha orientação, a nossa primeira-milha, a nossa총ão, a nossa imagem do primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que é o primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que é o primeiro-ministro da Ormata-Nrua. Também Itavoto Moris Orçamento do Adesso O condena E atividade política Nos atos De decisão Ita é a vingança É a emoção É a serenidade E piso por mãe Para que a decisão É a tais Acompanha a ita A vitória É a tais A igreja A igreja A igreja A igreja Jesus Cristo A igreja Ela precisa Ela precisa ou de mal, ela precisa ou de mal, para tudo que está onde é que ela precisa. E ela vem com a vingança política, o que o seu ódio tem que ir junto e tem que ir lá, para que ela toma aquele foro sinepotencial por tudo. E tem ela embora, mantém. Ela descobre-se na rua, quando a mãe e a irmã Zévese, ela mantém, jovem, mas ela mantém, e se ela for contribuição, ela vai votar pelos bairros futuros, loja e do custo, mas vai embora. Presidente Sessante Raewa, Júlio Guterres, simu pose no dar presidente Região Administrativa Especial do Ecusi Ambeno. Na zona especial Economia Social Mercado, o seu primeiro-ministro Taur Matanrua, e o seu primeiro-ministro se não recentou no fulano novembro. Tinem a reunião recencia e a Palácio Governo. E, ao momento, o primeiro-ministro Taur Matanrua, a classe que atua proposta a resolução do Conselho Ministro, que nomeia Júlio Guterres e a lorong-nen fulano novembro. Tinem a reunião recencia. Tua observação do jornalista GMN Notacatec, Presidente Sessante Raewa, Júlio Guterres, do edifício GSM, e a farol com o careta privado. Conheça a matrícula Rua Rat, Lima Ciarua. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, GMN. O Iku Siuan Zorze Teme, na João Quadroso, que suba Presidente Raewa Fom, atu lidera O Iku Si ou Responsabilidade no a Coa Povo. Jorja Temi 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 Jorja Temi